Fogueira aqui no chão, bora, bora! Que brincadeira é essa? Tu me enganou, cabra? Cadê os miseráveis? O seu capitão? O seu capitão viu que eu me bandei pro seu lado e levantou o acampamento. Onde será que eles foram? Como é que eu vou saber? É emprestado mesmo, não é? Hoje quer aprender colando jesuíno junto. Mas não pude! Sabe por que eu não pude? Mas deu uma pesta! Que culpa é que eu tenho? Caraca a boca! Vamos embora! Bora! Tá! Timóteo arranjou um capacho pior do que Tibungo. Só é furado. Tá na minha mira. Esse traidor não vai durar muito não. É mas nós temos que voltar pra Vila da Cruz pra combinar com o rei como vamos resgatar a Sucena. E temos que ir logo. Tá certo. Bel, tu vem com a gente. Sim senhor, meu capitão. Minha mãe siga com o bando. E arrume um lugar seguro pra gente montar nosso acampamento. Depois mande um cabra me procurar lá em Vila da Cruz. Pra me falar do paradeiro de vocês. Com a gente que vai ter no caos para ir à Vila da Cruz pra mim. E a Banda da Cruz pra mim é mais legal com o bando da Cruz pra cá.